Boa tarde a todos. Com relação a alguns áudios que têm circulado na cidade de Cachoeira e Itapemirim, versando sobre possíveis ataques às escolas, a Polícia Militar tem tratado esses áudios como inverídicos. Nós detectamos a origem desses áudios de uma escola pública e, a partir dessa identificação, houve uma propagação pela cidade, pelas redes de mensagens, pelas redes sociais, e isso tem causado uma comoção muito grande entre alunos, entre pais. Então, nós gostaríamos de esclarecer, aqui ao lado do Centro de Operações da Polícia Militar, aqui em Cachoeira e Itapemirim, que esses áudios são inverídicos. Então, nós deixamos sempre uma dica para que as pessoas possam avaliar o grau de confiabilidade das mensagens que recebem. Nesse caso, sempre verificando se nesses áudios, se nessas mensagens, tratam nome de pessoas, nome de lugares, datas. E à medida que isso for acontecendo, a sua confiabilidade naquela mensagem, ela pode ser atribuída como maior ou menor. Outra fonte também é... outra dica também é avaliar a fonte, de onde está partindo esses áudios. Então, se forem mensagens que estão sendo repassadas por pessoas que não foram as produtoras da mensagem, sempre desconfie, que pode ser ou não verdade. E, por último, tranquilizar a população. Qualquer grupo, qualquer pessoa que realmente imaginasse realizar esses atos, não ia estar divulgando isso com antecedência para depois realizá-los. Então, nós estamos tratando como inverídicos esses fatos todos e tranquilizar e orientar a população a sempre aumentar o grau de atenção nessas mensagens e não divulgá-las e não propagá-las de maneira a causar ainda uma comoção ainda maior. Muito obrigado. Todos tenham um bom final de semana. Obrigado. Obrigado.